Para que você não lute contra os pensamentos, você os reconhece como inúteis e que não os quer, então você simplesmente retira a atenção deles, não os alimentando com sua consciência. Isso ajuda a quebrar o ciclo de pensamento compulsivo, que é não apenas compulsivo, mas também viciante. Um dos maiores vícios que a maioria dos humanos, provavelmente no planeta, é o vício em pensar demais, o pensamento excessivo que induz a felicidade. Talvez você não acredite nisso, mas quantos milhões de pessoas tornam suas vidas miseráveis por meios de milhões de pensamentos profundamente negativos, desnecessários, viciantes de e destrutivos. É uma quantidade enorme de inconsciência sendo gerada. Não apenas as pessoas fazem isso consigo mesmas, mas quando você está profundamente identificado com o pensamento obsessivo e negativo, isso também influencia a maneira como você age. Se habitualmente os pensamentos que passam pela sua cabeça são destrutivos e você tem inimigos mentais com os quais está lutando, sem perceber que seu maior inimigo vive entre suas duas orelhas, então você acaba tendo inimigos reais na vida. Assim você exterioriza isso e isso se torna o mundo que você cria, tornando-se um filtro através do qual você experimenta a chamada realidade, que acaba se tornando a sua realidade. E não é uma realidade agradável. Agora, se imaginarmos milhões de pessoas vivendo em tal estado inconsciente, elas criam sua realidade coletiva. Grande parte disso é retratado nas notícias mundiais todas as noites e na internet. Portanto, uma vez que você saiba que não os quer, você tem uma escolha. É aqui que a liberdade entra em jogo. Pode-se dizer que você tem uma escolha. Sem consciência, você não tem escolha nenhuma. Você age automaticamente. Você é governado pelos pensamentos. Mas quando você se torna consciente, quando você se desidentifica dos pensamentos, e redireciona sua atenção para o corpo interior, você recupera sua liberdade. Você não precisa mais ser escravo dos pensamentos compulsivos e negativos. Você pode escolher onde colocar sua atenção e como responder à vida de uma maneira mais consciente e criativa. A prática da consciência do corpo interior e da respiração consciente é uma forma poderosa de romper com um ciclo de pensamento compulsivo e recuperar sua liberdade interior. Ao se conectar com o momento presente e se tornar consciente do corpo, você pode encontrar um espaço de paz e tranquilidade que está além dos pensamentos incessantes. Você é um caminho para a verdadeira liberdade e autotransformação. Funciona automaticamente. Você é pré-programado e o que passa pela sua mente é a programação, o condicionamento de sua mente desde a infância, criado pelo seu ambiente pessoal e cultural. Você é apenas um programa em funcionamento e não tem escolha, porque está tão identificado com o programa que está dormindo. Assim que você se torna consciente, a escolha entra em cena. Esse é um tópico interessante sobre o livre-arbítrio. Às vezes as pessoas fazem perguntas filosóficas, como, existe livre-arbítrio? Bem, sim e não. Podemos ver que quando você está totalmente condicionado, quando sua mente está totalmente programada e condicionada, não há livre-arbítrio. Parece que há livre-arbítrio porque você pode fazer escolhas. Mas você não existe como uma entidade autônoma e independente. Você apenas parece estar conectado à totalidade da consciência. Então, quando parece que você está fazendo escolhas, na verdade é a consciência que está se movendo através de você e fazendo a escolha. Você percebe que há uma parte inseparável disso. É bom acreditar que você está fazendo a escolha, mas se olhar mais profundamente, verá que a consciência se move através de você e está fazendo a escolha. Você percebe que há uma parte inseparável disso. Portanto, até certo ponto, parece que temos livre-arbítrio, especialmente quando comparado ao que era antes. Mas mesmo esse livre-arbítrio, só faz sentido se você for uma entidade totalmente autônoma, totalmente separada do resto do mundo e de outras pessoas na consciência universal. No entanto, esse não é o caso. Você está conectado à totalidade e à consciência universal quando começa a despertar. Então, há uma inteligência que é maior do que o conhecimento acumulado da mente. Uma inteligência emprestada através de seu ser, que também usa a inteligência universal, mas fica presa e limitada em uma forma de entidade ilusória. Portanto, a liberdade de escolha é algo que se revela à medida que despertamos para a verdadeira e a natureza da consciência. É um processo de se reconectar à totalidade e perceber que somos parte integrante dela. Nesse estado de despertar, a escolha se torna uma dança entre a consciência, que se move através de nós, e a consciência universal da qual fazemos parte. Você sente isso pela primeira vez. Você tem livre escolha em termos finais. Você não tem, mas isso não precisa preocupar você. Então, pela primeira vez, você tem livre escolha e pode escolher. Você pode se tornar responsável pelo seu estado de consciência. Então, é claro, você esquece novamente quando algo acontece. Você se perde novamente no condicionamento da mente. Então, você percebe novamente que o despertar faz parte do processo pelo qual você está passando. É um processo porque você não está continuamente no mesmo nível de presença. Às vezes, você está muito presente. Talvez aqui, espero que possa sentir a energia. O campo da energia coletiva aqui, durante essa entrevista. Você pode não estar tão presente quando sai daqui e vai para o aeroporto ou faz qualquer outra coisa. Ou quando chega em casa e se depara com sua rotina novamente. Todas as demandas surgem e você se perde em todas as coisas que precisa fazer. Isso realmente significa que você se perde em sua mente. Então, de repente, você percebe que isso está acontecendo. Então, você desperta novamente e toma uma respiração consciente. E você não acredita em sua mente quando ela diz Não tenho tempo para uma respiração consciente. Há muito o que fazer aqui e agora. A respiração consciente leva apenas cinco ou seis segundos. Então, isso deve ser uma mentira. A menos que seja uma emergência absoluta. Todo mundo tem tempo para uma respiração consciente. E quase todo mundo tem tempo para duas respirações conscientes. Mesmo a pessoa mais ocupada. Portanto, uma respiração consciente é apenas para você. Se for abdominal, obviamente, coloca você em contato com o campo de energia do corpo interior. Faça uma breve pausa enquanto você expira e segure por alguns segundos. É tão adorável que podemos até querer dar uma terceira respiração consciente. Você se sente vivo. O corpo está vivo. Mas não é apenas o que você sente. Não é apenas o corpo físico. É um campo de energia atrás do corpo físico. E por um momento, você transcendeu a pessoa. A personalidade, o ego, ou como quiser chamar. Por um momento, algo se abriu dentro de você. Então, tudo bem. Qual é a próxima coisa que você tem que fazer? Isso é ser e fazer. Mas um pouco disso permanece com você por um tempo. Veja. É um pouco da tensão. Mesmo se você começar a fazer de novo. Especialmente se você fizer isso várias vezes durante o dia. Duas ou três respirações conscientes. Isso faz uma enorme diferença em sua vida. E gradualmente, você aprende a não se perder completamente nas atividades. Seja o que for que você faça. Assim, você pode estar lá. E ainda há um pouco de consciência. Um pouco de quietude. Um pouco de descanso. Um ponto de poder dentro de você. Que não é perturbado por nada que acontece lá fora. Então, você ainda pode fazer as coisas. E você as faz de forma mais inteligente. Porque isso conecta você à inteligência universal. E isso também é a semente da fonte da criatividade. Quando você usa sua mente para resolver um problema. E pensa sobre as possibilidades. Você pode falar sobre isso com alguém. Ou fazer isso sozinho. E acredita que está funcionando. Mas então, não consegue encontrar uma solução. E é hora de fazer duas, três ou quatro respirações conscientes. Então, em quietude, você fica tranquilo. E sente o poder que vive em você. E quando você começa a pensar novamente. Muitas vezes surge uma nova percepção ou solução para o problema. E se não for imediato. Você repete o processo algumas vezes. E no momento em que menos esperar. De repente terá um insight. Ah, isso é a solução. Ou, isso é o que eu tenho que fazer. Isso acontece frequentemente. Outra coisa que ocorre. Que é um pouco misteriosa ou estranha. Como algumas pessoas podem chamar. É que quando você está conectado a esse ponto de poder. Ao corpo interior. Geralmente ocorrem eventos casuais. Ou encontros sincrônicos. Parecem ser exatamente a coisa certa no momento certo. Acontecem eventos úteis com mais frequência. Encontrar a pessoa certa em um encontro casual, por exemplo. Ninguém pode prever de que maneira isso ocorrerá. E quando você percebe que isso realmente acontece. É algo incrível. A vida se torna mais útil e cooperativa do que era antes. No entanto, não estou sugerindo que a vida estará livre de desafios. Os desafios continuam a surgir e você precisa deles. Porque você está passando pelo processo de despertar. Cada desafio é uma grande ajuda. Pois te obriga a estar mais presente. E você começará a reconhecer os desafios como oportunidades para estar mais presente. Assim, você aumenta a sua luz interior. De repente, pode haver um terremoto e tudo ao seu redor desmorona. Mas você permanece presente. Ou talvez seja uma situação em que você precise enfrentar a sua própria morte em vez de um terremoto. A consciência da morte é uma experiência maravilhosa. Já falamos sobre isso antes. Sobre morrer antes de morrer. Sempre que você se desidentifica com o ego, com a mente egóica, é uma espécie de morte. E embora possa ser doloroso se você resistir, é uma boa morte. Quando a vida está te levando a experimentar a morte do ego, pode ser bastante doloroso, mas também é benéfico. Nesse processo, você está se desprendendo das limitações e das ilusões do ego. Transcendendo a identificação com a mente e encontrando a sua verdadeira essência. É uma transformação profunda. Um renascimento interior. Ao deixar de lado a fixação no eu separado, você se abre para uma consciência mais ampla, conectada à totalidade. E nesse estado de desapego, você descobre uma liberdade e uma plenitude que vão além das limitações do ego. É importante lembrar que esse processo de morte do ego não é um evento único, mas sim um contínuo despertar. A cada momento, você tem a oportunidade de se liberar das amarras do ego e viver a partir de um espaço de presença e consciência mais elevados. Essa jornada pode ser desafiadora, mas também é recompensadora. À medida que você se torna mais consciente e desperto, a vida se torna mais significativa. Os relacionamentos se tornam mais autênticos e o sentido de conexão com o todo se aprofunda. Portanto, abrace essa morte do ego como parte do seu processo de despertar. Reconheça a importância da morte do ego como uma oportunidade para crescer, se transformar e viver uma vida mais plena e consciente. Reconheça a importância da morte do ego. O que é isso?